Pessoal, estamos novamente aqui com Mariana e Matheus. Isto aqui é uma criação do nosso amigo aqui, do AJKS, do nosso querido amigo Adriano Josca. Então ele está fazendo essas carretas para a gente aqui e o cavalinho que está aqui foi do meu amigo Felipe Esquiléo 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 da Expresso Tavares. Estamos aqui em... Deixa eu ver aqui onde eu estou, que eu estava aqui para o sul, a São Francisco do Sul e vamos até Florianópolis. Floripa, então vamos pegar a carreta ali pessoal. É isso aí, é um novo parceiro aqui que está fazendo umas carretas para a gente, temos aqui o Jorge já e o Moisés. E temos esse parceiro que está fazendo agora essas carretas para nós aqui também. Vamos pegar, vamos pegar, que aqui sempre nós fazemos aqui uma carreta com, opa, dá zoom aqui. Uma carreta de um artista com um cavalinho, que é essa parte da frente que puxa a carreta, que é uma cavalinha, a gente aprende o cavalinho. O vorvão aqui, deixa eu desligar aqui o limpador aqui, tá? Nós chamamos de cavalinho, de alguma empresa virtual, que nós somos parceiros aqui, né? Então está aqui pessoal, vou puxar de novo, vou engatar para vocês verem aqui. Tá, vem aqui, dá um toquinho aqui. Olha no retrovisor, está lá, a carreta está lá, vamos puxar. Isso aí, atrelando, atrelou, atrelou, vamos aqui fora para mostrar para vocês, atrelado aqui, a carreta. Vamos dar um. Pronto, agora já está automaticamente entrando. Vamos lá com nossos queridos Mariana e Mateus, a nossa dupla aí. Está, está bombando aí, nesse Brasilzão todo aí. Então é isso aí pessoal, aqui no nosso canal, todo dia tem vídeos, vídeos inéditos, três vídeos inéditos. De carretas, de ônibus, né? E por falar nisso, esse daqui ainda não tem ônibus, hein pessoal? Ainda não tem ônibus, eu preciso fazer o ônibus dele, entendeu? Que isso aqui, o Adriano Josca, vou tirar foto aqui, né pessoal? Vai ficar bonito. Lá nas páginas do Facebook, tinha que tirar foto aqui, né? Sem aquele logotipo ali. Vai dar uma trabalhinha, porque é duas fotos em seguida. Então é o seguinte pessoal, você que está aqui no nosso canal, aqui faz seus pedidos, Faz o seguinte, deixar marcadinho lá, receber todas as postagens do Carlão Costa, Porque aí você não come bola, né? Não dá problema para você comer bola. Comer bola como assim? Você não fazer o pedido e não receber, né? Vamos ver aqui se está, vamos baixar aqui o nosso eixo aqui, o eixo aqui da roda aqui, ó. Vamos baixar aqui o eixo, não, aqui estamos levantando, já estava baixado, vamos baixar aqui para não patinar, né? Pronto, está baixando, ó, o eixo direcional, né? Ele vira junto com a roda dianteira, vamos embora, vamos embora, que estamos atrasados, acho que é aqui que eu entro. É, Adriane, bom, nossos queridos, Ariane e Matheus, pegando as músicas lá do MP3, tem um CD dele muito bacana aí, o DVD, bacana. Então é isso aí, o nosso amigo, tá, a JKS Produções, tá aqui, ó, bacana demais, disponível no YouTube, tá aí, ó. Ele é o nosso Adriano Jota, que procurou ele, falou, cara, nós temos umas carretas aí, quer fazer? Falei, opa, pode mandar as carretas aí, nem fiz o ônibus disso aí, porque geralmente eu solto o ônibus primeiro, para depois soltar a carreta, né? Acho que dessa vez vai ser ao contrário, vamos ver se eu faço o ônibus, ônibus, aí vocês já vão encontrar o ônibus aí, quando você ver a carreta, já tem o ônibus, vamos lá, né? Se eu tiver algum tempo aí, que está muito apertado aqui, pessoal. Então, por isso que vocês, vocês que fazem o pedido aí, que às vezes tem o pedido, isso há mais de 15 dias, né, pessoal. Aí você não recebeu ainda lá, não chegou lá pra você, faz o seguinte, você vai lá e marca lá, ó, carlão, escreve lá pra mim, ó, carlão, nos comentários, não chegou meu vídeo aí, pá, pá, remarca o nome do cantor, né, se não que sei, paredes pintadas, né, isso aqui, Matheus, é, Mariana e Matheus, né? Aí você vai lá, eu vou lá e procuro, né, Mariana e Matheus, se já saiu ou não, isso que é bom você deixar marcado lá, que aí você não come bala. E linda, linda a carreta, lindo, lindo, lindo o corvão, puxando a carreta aqui, top de linha, o FH 16540 com a Cavalos, um eixo direcional aqui do lado, aqui na frente aqui, esse eixo da frente é direcional junto com o dianteiro, pra dar mais estabilidade junto com o tracional aí, que não vão entrar à esquerda, deixa eu dar certo já entrando, viu? Então é isso aí, pessoal. O canal aqui é, o canal que nós atendemos os fãs e atendemos também os cantores que estão começando agora, né, então nós damos aquela força aí, ele pede pra gente, vamos lá, a gente só tem uma música, não, não tem problema não, tem um mínimo duas músicas, aí eu volto o CD, eu volto a música pra trás, às vezes nem o CD tem, é só o vídeo, vai ter uma foto lá que tem um logotipo aí do seu nome artístico, aí, tem sim, então, mano, é uma foto que dê pra ele fazer um ônibus, né, meus parceiros conseguiram fazer uma carreta, opa, ele toda hora tá comendo aqui, que aí fora, aqui dentro é mais fácil, né, tem mais conteúdo, mas lá fora, tá tudo. Então é isso aí, vamos subindo aí, então tá explicado, deixa marcado lá, você vai receber no seu tablet, no seu celular, não vai mais comer mal, e ainda vai receber todos os três vídeos por dia, do Ginect, aí vai chegar sempre novidades no seu celular aí, no seu notebook, no seu tablet aí, nos vídeos que eu coloquei aí, aí às vezes você gosta de algum, né, ou aí é o vídeo que eu queria, tal, já saiu, beleza, e até o seu também, né, portanto, aí você vê o seu e vê dos outros também, que às vezes tem muita coisa legal, muito, Brasil, nós estamos agora do lado do sul, agora mesmo eu fiz do nosso querido, da dupla Renan Miller e Rafael, que somos lá de Osasco, São Paulo, e eles, eu fiz lá pro lado do sudeste, né, fiz lá na região sudeste, fiz lá de Lorena, ali, pro lado ali, pra Silveira, assim, entendeu, fiz de Aparecida do Norte, aí você vai ver lá, quando você chegar lá, você vai ver, aí você vê o, a carreta lá, e já tinha o ônibus que eu tinha feito, que eu tinha feito pra Maricônia, que é uma cidade aqui da Fernandes, aqui no canal, no sudeste, né, e agora já estamos no sul, ó, mas eu não sei de onde que é, Mariana e Matheus, eu tenho pouca informação, né, mas é, é isso aí, vamos lá, vamos entrar ali, a esquerda, a esquerda aqui, muito bacana, canta muito, hein, muito legal, as novas, a nova geração, né, eu como já sou coroão, né, e esse pessoal que estão mandando pra mim aqui, ó, vamos entrar aqui, pessoal, esse pessoal que está mandando pra mim as carretas aí, tudo, a molecada, né, então é legal que está interagindo aqui, o bisavô aqui do canal aqui, do Eurotruque, o bisavô com os netinhos aí, né, aí eu faço os vídeos, eles mandam as carretas, então está interagindo aí, a turma, a turma nova com a turma, em vez de quando tem uns pessoal meu, da velha guarda, eles pedem, fazem uns pedidos daqueles cantores que já deixaram saudades, aí eu vou lá e faço também, curto com o seu amigo, o meu amigo, Jota Borges, lá de Perluz, abraço pra ele e a família, a gente curte aí, Arnaldo Timóteo, o pessoal que deixaram saudade aí, faz uma homenagem que a gente faz aqui também, então é isso aí, vamos em frente, hoje nós estamos aqui com, essa doutora bacana aqui, Mariana e Matheus, vamos passar aqui pelo pedágio aqui, e vamos, vamos em frente, vamos em frente, e aqui, vamos tirar uma foto aqui, que vai ficar bonito aqui no pedágio, uma foto de costas, de costas, que me diz o seu boneco lá, Chico Anilio, Salvador, Chico Anilio, um abraço para as empresas virtuais, a TTC é do meu amigo, Felipe Lopes, um abraço pra ele, um cara super gente fina, mora lá em Madureira, do Rio de Janeiro, está sempre conosco aí, um cara super gente fina, da empresa TTC, e da TV Felipe Produções, um canal muito bacana, de vídeos do Mario Brothers, e tudo esses aí, bacana demais, vídeo interativo lá, bacana demais, o canal dele, eu vou deixar no link aí, sempre eu deixo aí, vários vídeos aí, eu deixo o link dele, TV Felipe Produções, gente finíssima, quando ele faz umas lives aí, e também, Eurotruc, e a empresa dele, a TTC lá, que é a empresa virtual, também igual, a Expresso Tavares, essa daqui, desse verdão aqui, que é a, a do Léo, e do Felipe lá, beleza, fundador Léo, né, fundador foi o Léo, primeiro começou a fazer, esse negócio de artista, tudo, as empresas, que a Expresso Tavares, tem dois anos já, quem quiser trabalhar em qualquer empresa, dessa aí, é só dar um toque pra mim lá, eu mando, um link aí pra você, aí você vai lá, e se inscreve, e vai trabalhar lá, porque aqui é, é pra você, é um campeonato, né, pra você se divertir, né, mais, interagir com o povo aí, as novidades, que chegam aí, então aí, Mariana e Matheus, Carreta, Top Show, tá faltando 32 quilômetros, pessoal, pra chegar, morvão top 10 aí, está aí, tranquilo, tranquilo, vamos lá, tranquilo, empavorável, muito bacana, gostei do som da, Mariana e Matheus, que o nosso amigo, Adriano Jock, Jocka, nos indicou, e é o criador da, da carreta, da AJKS, Produções, Plotagens, As explotagens aí, das carretas aí, dos ônibus aí, garotada aí, que tem um futuro pronto pra frente, e eu tô aí, né, sempre dando a força aí, pra você que tá chegando agora, também se inscreva, seja bem-vindo, e se inscreva no canal, e o canal não ganha nada nem do YouTube, não ganha nada nem dos cantores que pedem pra gente fazer, não ganha nada também, a gente não ganha nada de lugar nenhum, só ganha a satisfação de, de estar, de estar fazendo a, alegria desse povo aí, e ajudando, às vezes, você faz pra um cantor aí, que tá começando agora, e ele agradece, vem a mãe dele, vem a, às vezes os parentes, agradecer pra gente, é muito bacana, às vezes nem é ele que pede, às vezes quem pede é o, a Polícia Rodoviária Federal aí, às vezes quem pede é o, o próprio, um parente, tem um amigo nosso aqui, que é do forró, de jeito moral, ele tava até parando, tinha acabado com a, a, eita, sai pra lá, sai pra lá, aqui dá zoom, né, aqui dentro, tinha até, tava acabando com a, tinha acabado com a dupla, e ele voltou, depois que ele viu um vídeo lá, que alguém pediu, voltou, e eu fiz outro vídeo, pra ele, com outra, outra roupagem, ele lá, outro, eu sou, as novas músicas dele, então, é um cara que tá começando agora, e agora eu tô vendo ele lá, todo dia ele postando lá, algumas coisas lá, tá já aí, Florianópolis Laguna, direto, tá postando lá, tá fazendo bastante show, isso aí, então, satisfação total minha aqui, um simples vídeo, levantar a moral do cara, o cara falou, Carlão, não tenho nenhum avan, nenhum avan, pra mim ir pro show, quando eu vi esse ônibus aí, bacana, ele reanimou minhas forças, minha vontade de vencer, entendeu, e foi pra luta, aí tá vencendo, graças a Deus, pra dizer que é pelo vídeo, não, apenas um incentivo, entendeu, não tem nada de, que foi por causa do vídeo, negativo, ursa dele, incentivo, incentivo que, uma palavra amiga, já, ajuda a pessoa, a, a ir pra frente, né, melhor do que aqueles, que fica querendo afundar, opa, dois bombeiros, deve ter acidente aí, vai lá, meus irmãos, vai lá salvar vidas, a classe mais, é, deveria ser mais, bem remunerada do mundo, é a classe de bombeiros, a classe de polícia também, né, defende aí, a classe de caminhoneiros, eu acho que, muitas classes, todas as classes, melhor do que político, o político ganha muito, não faz nada, isso aí, viu, vamos lá, vamos fazer em frente aí, com o nosso bombeiro, vamos subir na serra aqui, do sul, vamos lá pra Floripa, voltando, voltando alguns quilômetros aí, é isso aí, eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, nós vamos ter que parar antes, né, pessoal, que, a serra aqui do lado do sul, as distâncias é muito longa, né, então, é, a gente tem que, tem que ir improvisando aí, parando numa posto aí, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e aí, fica muito difícil pra gente postar lá, né, e aqui é nosso canal, o intuito é mostrar um pouco das músicas, um pouco da carreta, do artista, esse é nosso intuito, e aqui tem muita rampa, muito subindo, muita, muita, muita serra, né, então, o vídeo fica um pouco mariano, né, tá bom, 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 Mariana e Matheus, um ônibus, de Bruninho e David, nós temos aqui, ônibus e carreta, só procurar aí, vocês vão achar, aqui temos, mais de 700, pessoal, vamos entrar aqui a esquerda, vamos lá, sair, tá aqui, esse estreitamento de pista, vamos saindo aqui, vamos, eu tenho o pé aqui, segura aí, é isso aí, pessoal, a gente não ganha nada de ninguém, porque também eu sou aposentado, já, eu era motorista, de ônibus, de carreta, de carreta, eu não dirigi mais, mas caminhões, porque eu parti mais, para a linha do ônibus, que estava apagando mais, não, pessoal, vamos ficar por aqui, vamos parar aqui, vai, esse posto aqui, de gasolina, aqui, e, eu fiquei, eu, eu devo ir para o ônibus, tá sendo marrom, tá de empresa aí, e, caminhão, né, caminhão também, aí, eu não rodei muito, na carreta, porque não deu tempo, porque eu tive problema, eu tive que sair, tive que sair, aposentar cedo, digamos, com menos saúde, então, mas, é, muito legal, então, aqui eu faço, o maior prazer, que é, parece que, eu estou lá, na minha ativa mesmo, não só eu, como vários companheiros, aqui da, que jogam, esse tipo, de simulador, aqui, e eu resolvi fazer, um vídeo, com os cantores de ônibus, né, o ônibus, os cantores, e, que começou isso aí, foi o Leo, fazer, fazer as esquisas do ônibus, né, dos cantores, eu, de banho de cantor, eu, resolvi fazer, fazer o vídeo, e aí, um pediu, outro pediu, outro pediu, outro pediu, que nós, vamos fazendo, é isso aí pessoal, ficaremos por aqui, vamos terminar a música, nós terminamos, o vídeo, agradecido, por escutar, aí, minhas abobrinhas, e, é isso aí, é sempre bom, bater um papo, fica um, é, um vídeo, com uma atenção de papo, música, e tudo que enrolar, tudo embisturado, agradecendo, a todos os parceiros, aí, vou agradecer, novamente, o, o nosso grande amigo, aí, que fez a, esse aqui, é o nosso novo, grande amigo, novo, é, parceiro aqui, que está fazendo, que é o Adriano Josca, valeu, obrigado, para vocês aí, valeu Adriano Josca, valeu, fui.